A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem. Bem-vinda, linda. Ficou tudo incrível. Eu sou sua fã. Isso é pra você. Gostaria de se sentar, senhorita? Claro. Então, agora, senhorita, olha debaixo da sua cadeira. Pra quê? O que tem lá embaixo? Pode procurar. O que é isso? Abre. Peraí. Querem suco, senhores? Por gentileza, meu belo jovem. Olha, eu espero que ele seja melhor garçom do que você. Assim será. Ai, que coisa mais linda. Vai, vai. Valeu, filhão. O que é que aconteceu com você, amiga? O que é que você tem? Tá chorando? Ai, o Bruno, Aninha. O que é que ele te fez? Ele tá me enganando. Como uma enfermeira. Se você brigar até a morte com o Fernando, você não vai poder voltar nunca mais pra mansão. E você acha que eu tenho a oportunidade de voltar pra lá? Bom, se armar uma boa estratégia, sim. No momento, não vai ganhar nada se estressando. Ah, claro. Você é um robô que não tem emoções. No seu caso, a raiva só consome energia e não é produtiva. Além disso, você também não quer destruir a Ana Leal, não é? Mas é claro que sim. Eu já te disse que eu quero matá-la. Ligam pro Bruno pro celular dele. E ele faz cara de bobo. Ele diz, eu tô indo pra aí. Ai, acabou o nosso passeio de domingo. Peraí, quem faz isso com você, Aninha? Ah, então é isso, né? Esse é o famoso mistério do Bruno. Isso foi o que eu pensei primeiro. Até que eu vi a enfermeira lá. Não, amiga. Talvez o segredo tenha a ver com o hospital. Pensa bem. Esse desenho representa o momento em que a minha vida mudou pra sempre. No instante em que tudo parou porque eu te conheci. Ficou incrível. Esse é o desenho número um, meu amor. Ué, como assim? Tem mais? Ué, você lembra do número que você disse? Sim, sete. Então, esse é o primeiro de sete. Vocês querem pão ou torradinha? Ai, que fofo. Eu vou querer pão, tá? Muito obrigada, meu lindo. Só que a gente não vai comer só pão. Eu espero que goste do que preparamos pra você. O cheiro tá delicioso. Olha, aqui tem salada. Muito obrigada, Leon. Mas e eu? Eu também ajudei. Oi, vem aqui. Você vai ganhar um abraço. Você é o garçom mais lindo do mundo. Obrigada. Henrique, quando você vai me dizer por que odeia tanto o Fernando? O que ele te fez? Por que não me conta? Me diz uma coisa, Isabela. Será que você consegue controlar seus impulsos de mulher? Do que está falando? Consegue ou não? Eu não sei, não sei, Henrique. Você sabe perfeitamente que eu não posso nem ver aquela babá bobona. Você tem que ir lá para benizar a Ana. Ah, mas até parece porque eu simplesmente não aguento com aquela criada de quinta. E se eu vou sair daquela casa, antes, antes eu vou causar uma dor que ela sinta na alma. Você bem que podia estar aqui, mamãe. Pra me abraçar, pra me aconselhar, pra me... Pra me ajudar. Oi, coração da minha vida. O que aconteceu? Eu tive pesadelos. Como? Você não sabe que pesadelos não existem? Sim. Eu posso dormir com você? Mas é claro, coração. Você estava tocando o violão? Não, eu só estava limpando, querida, porque eu não sei tocar. Eu trouxe lá da minha casa, olha só. Ai, ele é muito bonito. É sim, né? Eu também acho ele bem bonitão. Porque ele lembra a sua mãe. Exatamente, coração. Que inteligente que você é, garota. Olha só. Você vai guardar? Eu vou guardar, porque senão vai sujar de novo. Espera só um segundinho. Sabe que esse violão é a única lembrança que eu tenho da minha mãe? Você lembra que eu te contei? Sim, Ana. Que a sua mãe cantava quando você era muito pequena. Mais do que eu. Mais do que você. Exatamente. Que boa memória que você tem, garota. E é por isso que eu amo esse violão muitissimíssimo. É por isso, sabe? Mas eu já não sei se essa lembrança que eu tenho da minha mãe foi uma coisa que eu inventei pra sobreviver, sabia? O que você inventou? Então, pois é, eu não sei. Não sei, porque... Não, o violão tá aí, ele existe. Então eu sinto que... Que com esse violão, eu lembro de coisas e eu sinto que ela me amava. E que a minha mãe deixou ele comigo porque... Porque ela sabia que ia voltar. Ai, meu amor... Enquanto você não encontra a sua mãe, eu posso ler uma historinha para que você possa dormir. Ah, anjinho. Eu posso ser como a sua mãe. Ah, linda, igual a minha mãe. Já se deu conta que a gente não falou direito do que aconteceu entre a gente? Ah, Leon, disso eu não quero lembrar muito. Eu sei disso, mas... Acredito que é importante que você conheça meu passado. Que você me conheça. Eu sei, mas dói um pouco. E você não acha que vale a pena viver o nosso presente? Sim. E o nosso futuro? Quando a Tamara me disse que estava grávida, eu tinha 19 anos. Eu achei que a Tamara era o amor da minha vida e a gente se casou. E depois o Maurício nasceu. E o que aconteceu depois? A Tamara e eu não combinamos muito. A gente brigava por tudo e o Maurício estava crescendo num ambiente horrível. Acabei me dando conta que o que eu sentia por ela não era amor de verdade. Mas a Tamara era má pessoa ou... Não. Só que ela foi muito má por ter desaparecido com o meu filho. E por que ela fez aquilo? Ah, pra se vingar de mim. Porque eu disse que não amava mais ela e que era melhor que a gente se separasse. Você não tem ideia do quanto eu sofri porque a Tamara me separou do que eu mais amava na vida. Eu passei muito tempo sofrendo por não ter o meu filho perto de mim. Até que eu tive que aceitar que eu não ia voltar mais a vê-lo. Todos os dias eu acordava pensando no Maurício. Mas é claro que eu tinha que continuar com a minha vida, né? E quando eu te conheci eu já estava um pouco recuperada. Resignado, essas coisas. O resto eu já sei. A Tamara apareceu e disse que te amava. É, e eu escondi de você que estávamos... Shhh, para. Amor, você não tem o que falar disso. É que por não falar eu quase perdi você. Olha, o que passou, passou e nós não podemos fazer nada. Eu acho que o importante é que agora nós estamos juntos, no presente e nos amamos. Claro. O nosso amor é a única coisa que importa. Oi, quem é? Sou eu, Ana. Posso entrar? Claro. É que posso ajudar, seu Fernando. A luz está aqui com você? Yes, em inglês. Hein? Taka-taka em japonês. Yui em francês. Ah, sabe tudo. Eu posso entrar? Yes, of course. É que ela teve um pesadelo, acredita? Sim, não é para menos. É o violão da sua mãe? É sim. Ele é muito importante para você, não é mesmo? Nossa, eu estava justamente falando isso com a luz. Imagina só, é a única coisa que eu tenho da minha mãe, claro que é valioso para mim. Bom, é melhor eu deixar vocês dormirem. É, é melhor sim, senhor. Não se importa que a luz fique com você. Não, eu nunca me incomodei. Tá. Obrigado. Imagina. Boa noite. Boa noite. Vê se descansa, Ana. O senhor está bem, senhor. Boa noite. Boa noite, claro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que você está fazendo com esse violão e esse martelo? Por que estamos falando baixinho? Porque obviamente não queremos que ninguém acorde. Sim, mas... Esse é o violão da mãe da Ana. Você vai tocar violão? Ah, Isabelinha, você não sabe tocar nem campainha. Abaixa essa voz. Tudo bem. E o martelo? Ai, que vontade que me dá de bater na cabeça daquela criada. Santo Deus, e você fez isso? Ah, é, mamãe. Por isso eu estou cheia de sangue. Chega, chega. Silêncio. Olha o escândalo que você fez. Eu vou pra rua. Pra rua? A essa hora da madrugada? Eu vou, mamãe, sim? Ih, essa daí já perdeu uns parafusos. Tá bem doidinha eu, hein? Eu vou, mamãe. Ai, bom dia, meu coração. Ai, bom dia, Ana. Dormiu bem? Não teve mais pesadelo? Sim, Ana. Ai, que bom, meu coração. A gente tem que levantar, tomar banho, se vestir e ir pra escola. Ai, sim, Ana. Ana, bom dia. Cadê meu violão? Alô? Alô. Que voz, filho? São sete horas da manhã, pai. Eu sei, eu sei, eu sei. O que que foi? Bom, é que a Ana ontem me disse que o Fernando pediu o divórcio pra Isabela. Por que está ligando pra mim, pai? Eu não tô sabendo de muito. Filho, é que é óbvio que se o Fernando se divorciar... É, eu sei, pai. Bom, não fica bravo. Eu só queria saber como está. Se precisa de alguma coisa? Não, pai. Por enquanto eu estou bem. Duvido, Diego. O senhor tem razão. Eu não estou bem. Eu sinto que... Eu já perdi a Ana, pai. A Ana te disse alguma coisa? Não, mas como o senhor falou, é óbvio. E a Ana está muito confusa. Estava muito bom pra ser verdade. Então, quer dizer que você jogou a toalha? Pai, o que quer que eu faça, pai? Bom que se deve fazer. Lutar. É, não fuja como há anos. Lute. Oi, senhor. Bom dia. Bom dia. Olha só. O que foi? Lembra que ontem à noite o senhor foi ao meu quarto perguntar pela luz? Lembro. E lembra que o meu violão estava dentro da capa, encostado na parede do armário? Sim, sim. Eu lembro. Nós até falamos dele. Então, ele estava na capa preta dele com todas as coisas, né? Sim, sim. Mas é que ele desapareceu. Não está lá. Ai. Ai, não. Não pode ser. O que você fez com esse martelo, filha? Vai com calma, Regina. Ai, madrinha, eu vou sim. Eu sei que a gente perdeu a hora. Depois do jantarzinho daquela perua ontem à noite. É que hoje é segunda-feira. Madrinha. O que foi? Nossa barraca. O que foi, mãe? Filho. Aconteceu uma coisa horrível e muito estranha. O que aconteceu? A barraca na universidade foi completamente destruída. O quê? Destruíram tudo, filho. Eu não posso aproveitar nada. Deja-me roubar teu coração.